Um problema pra lá de desagradável na rua Carmine Testa, que fica no bairro Jardim Caxambu, em Piracicaba. Aquele velho hábito dos coletores de lixo da cidade que antes da passagem do caminhão, eles percorrem as ruas, um profissional, recolhendo todos os lixos e amontoando os sacos em pontos determinados de cada quarteirão. Então, acontece que aqui na rua Carmine Testa, esses lixos foram acumulados em um ponto, passou um carro, não observou, não viu que tinha o lixo, devido aí talvez a seu período noturno, tá chovendo, visibilidade ruim, e fica aí esse caos, essa sujeira instalada na rua, gerando transtorno pra todos os moradores. E essas duas senhoras aqui, tarde da noite, agora são 22 horas, e elas tendo que varrer a rua pra recolher esse lixo, é isso? Isso, tá um absurdo com os lixeiros fazendo isso, viu? Não é a primeira vez, é a segunda vez que acontece isso. A gente tem que varrer, pegar o saco do lixo e amontoar. Fica aí o registro e o pedido de atenção à Prefeitura e também aos profissionais da Piracicaba Ambiental.